Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado! O ano baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Te amar Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas tenho que ficar Tão longe assim do seu sorriso Faz meu coração embalar na velocidade E eu piso pra valer E aí Só não ultrapasso a saudade Mas eu me contento porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ver E eu louco pra te ter E amar você E amar você Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração Meu coração Meu coração Meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar Não vejo a hora de chegar E ficar Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra valer E aí Só não ultrapasso a saudade Mas eu me contento porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada Muito mais apaixonada Muito mais apaixonada Faz meu coração embalar na velocidade Eu piso pra valer E aí Só não ultrapasso a saudade Mas eu me contento porque sei que na chegada Vou encontrar você E aí Muito mais apaixonada E louca pra me ver E eu louco pra te ter E amar você E amar você Simba! Família Souza, Família Rodrigues Tamo junto! Vamos lá! Atila e Matheus Botando pra Moer Você tá tão de boa, né? Só o seu coração que tá de pé Seu jeito é de quem já superou Se superou porque não existia amor Não é que tô te desejando mal Mas como vou desejar sorte Pra um casal que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara Que a taça de vinho derrame Da sua boca escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escapa o meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, um arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Atila e Matheus Botando pra Moe Vem que eu tava de boa Eu tava legal Atila mandando um áudio pra geral Vem que eu tava de boa Eu tava sussu Quando eu vi mais de vinte no buzu Vem que eu tava de boa Eu tava legal Atila mandando um áudio pra geral Vem que eu tava de boa Eu tava sussu Quando eu vi mais de vinte no buzu Mas pera aí Esse buzu é meu Esse buzu é de Atila e Matheus Mas pera aí Esse buzu é meu É o buzu De Atila e Matheus Eu vou parar o meu buzu 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 Mas eu parei No meio da farra Que tava bem vestida Andava de toalha Mas eu parei No meio da farra Que tava bem vestida Andava de toalha Mas meus amigos O que aconteceu É o forró De Atila e Matheus Mas pera aí O que aconteceu É o pancadão De Atila e Matheus Mas pera aí O que aconteceu É o pancadão De Atila e Matheus Eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu Simbora! Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Simbora que essa é nossa, parceiro Eita, maluco rito Vem que eu tava de boa, eu tava legal Atila mandando um áudio pra geral Vem que eu tava de boa, eu tava sussurro Quando eu vi mais de vinte no buzu Vem que eu tava de boa, eu tava legal Atila mandando um áudio pra geral Vem que eu tava de boa, eu tava sussurro Quando eu vi mais de vinte no buzu Mas peraí, esse buzu é meu Esse buzu é de Atila e Matheus Mas peraí, esse buzu é meu É o buzu de Atila e Matheus Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Mas eu parei no meio da farra Que tava bem vestida, andava de toalha Mas eu parei no meio da farra Que tava bem vestida, andava de toalha Mas meus amigos, o que aconteceu? É o pancadão de Atila e Matheus Mas meus amigos, o que aconteceu? É o pancadão de Atila e Matheus Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Eu vou parar o meu buzu, eu vou parar o meu buzu Música Átila e Matheus, botando pra moer Simbora no ouvido, é muito que chama, essa é nossa, pai Música Estou apaixonado por a mina top Onde ela passa faz os manos pagar pau Com seu jeito dengoso ela me envolve Menina safadinha com seu jeito sensual Estou apaixonado por uma princesa Estou ficando doido, louco da cabeça Com seu jeito dengoso ela é uma beleza Se você não conhece o nome dela é Vanessa Estou apaixonado por a mina top Onde ela passa faz os manos pagar pau Com seu jeito dengoso ela me envolve Menina safadinha com seu jeito sensual Estou apaixonado por uma princesa Estou ficando doido, louco da cabeça Com seu jeito dengoso ela é uma beleza Se você não conhece o nome dela é Vanessa Mas que gostoso, mas que delícia Ô Vanessa, Vanessa, Vanessa Mas que beleza, ô Vanessa Simbora! A culpa é de Valdemir Ribeiro Chibongo Estou apaixonado por a mina top Onde ela passa faz os manos pagar pau Com seu jeito dengoso ela me envolve Menina safadinha com seu jeito sensual Menina safadinha com seu jeito sensual Estou apaixonado por uma princesa Estou ficando doido, louco da cabeça Com seu jeito dengoso ela é uma beleza Se você não conhece o nome dela é Vanessa Estou apaixonado por a mina top Onde ela passa faz os manos pagar pau Com seu jeito dengoso ela me envolve Menina safadinha com seu jeito sensual Estou apaixonado por uma princesa Estou ficando doido, louco da cabeça Com seu jeito dengoso ela é uma beleza Se você não conhece o nome dela é Vanessa Vanessa, 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 Vanessa Vanessa, Vanessa, Vanessa Vanessa, 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 Vanessa Mas que gostoso, mas que delícia Oh Vanessa, 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 Vanessa Oh Vanessa, 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 Vanessa Não para não, que tá gostoso Oh Vanessa, 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 Vanessa Vanessa, Vanessa, Vanessa Vanessa, Vanessa, Vanessa Mas que gostoso, mas que delícia Bonessinha, bonessinha, bonessinha Bonessinha, bonessinha Bonessinha, bonessinha, bonessinha Oh, bonessinha, oh, bonessinha Átila e Mateus, botando pra o erro Se você não me disser a verdade Não tem como eu te ajudar na metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra pensar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o seu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não sou E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é o fim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra pensar Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Quero medo de me machucar Quero medo de me machucar Já tem o meu perdão Com ou sem mim Atila e Matheus Botando pra puer Essa vai pra minha namorada Seu coração vai cicatrizar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor me faça esse favor Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inverte em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Eu sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Átila e Mateus Botando pra poeira Que vai um abração pro meu amigo Santiago Simbora garoto, nós botamos pra poeira Forró pra ser bom tem que ser do interior A botão tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão socando e a botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A botão tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de zanteiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de zanteiro Forró pra ser bom tem que ser do interior A botão tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão socando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom tem que ser do interior A botão tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de zanteiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Eu, 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 os povo gosta do piseiro Poeira levantando o respeito de zanteiro E bora galera apaixonada Botando pra mulher, viu? Atila e Matheus Botando pra mulher Nega, você só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo meu beijo Fica alucinada quando te deixo nua E quando vai pra casa abraça seu marido E fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galanteador Que comigo é só prazer, não existe amor Não existe amor Simão! Aqui tá bonito Ô nega, você só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando vejo seu beijo Fica alucinada quando te deixo nua E quando vai pra casa abraça seu marido E fala bem baixinho no ouvido Amor, essa nega é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o melhor sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galanteador Que comigo é só prazer Não existe amor Não existe amor Atila e Mateus Botando pra mulher Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando Atila e Matheus Botando pra moer E vai um abração pro meu amigo Zé Pintu Simbora garoto, bota pra moer É, tem gente aí Mas eu entro descalço de fininho Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar O vizinho deixa a TV ligada que é pra disfarçar Cuidado, não vai se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, seu cachorro latir Seu amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, seu cachorro latir Seu amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai ai, ai ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí Mas eu não entro descalço de feminino Ninguém vai me ouvir Se você me permite Fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar O vizinho deixa a pele ligada que é pra disfarçar Cuidado, não vai se empolgar Não vai pra lá, não vem pra cá A cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater, seu cachorro latir Seu amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater, seu cachorro latir Seu amor vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não foi nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Amor gostoso é escondido dos seus pais Um abração especial pra Átio Rodrigues e o compositor dessa música Simbora parceiro, tamo junto! Átila e Matheus, botando pra moer Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Tem parra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Tem parra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Simbora, bem gostoso! Bota a carne na brasa, a cerveja tá gelada Bota o pancadão e a kitnet lotada Tem uísque, tem gelo, tequila, vodka e menta Bota a blu da rocha pra começar a sofrência Bota a carne na brasa, a cerveja tá gelada Bota o pancadão e a kitnet lotada Tem uísque, tem gelo, tequila, vodka e menta Bota a blu da rocha pra começar a sofrência Tirando o selfie, postando o facebook, explodindo A farra na kitnet tá todo mundo curtindo Tirando o selfie, postando o facebook, explodindo A farra na kitnet tá todo mundo curtindo Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Tem farra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Tem farra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Simorote, lojibungo, menino maluvi É o cara do teclado, viu? Bota a carne na brasa, a cerveja tá gelada Bota o pancadão e a kitnet lotada Tem uísque, tem gelo, tequila, vodka e menta Bota o pablo da rocha pra começar a sofrência Tirando o selfie, postando o facebook, explodindo A farra na kitnet tá todo mundo curtindo Tirando o selfie, postando o facebook, explodindo A farra na kitnet tá todo mundo curtindo Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Vem, tem farra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Tô de latinha na mão, hoje a noite promete Tem farra na kitnet A nossa festa é top, a mulherada é show Já tá armado o esquema, fim de semana chegou Simbora, simbora, com Atila e Matheus Botando pra noê Átila e Matheus Botando pra noê Simbora, 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 simbora Simbora, simbora Não te rogo pra ganha só de fazer vingança Pra quem pratica o mal tem a dor como herança Tenha consciência de tudo que você fez É tarde pra arrepender, agora chegou a sua vez Quero tá bem longe pra não ver isso aqui Lembra que um dia chorando, eu te falei assim Você se enganou pensando que me enganava Queria ficar contando, acabou, ficou sem nada Não tem mais o bobo pra você fazer de besta Cole o que plantou, cria juízo em sua cabeça Não tem mais o bobo pra você fazer de besta Cole o que plantou, cria juízo em sua cabeça Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Mais tarde tem o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que acontece com quem pisa O que você fez, é tarde pra arrepender, agora chegou a sua vez Eu quero tá bem longe pra não ver isso aqui Lembra que um dia chorando, eu te falei assim Você se enganou achando que me enganava Queria ficar com tudo, acabou, ficou sem nada Não tem mais o bobo pra você fazer de besta Cole o que plantou, cria juízo em sua cabeça Não tem mais o bobo pra você fazer de besta Cole o que plantou, cria juízo em sua cabeça Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Você vai ver o que acontece com quem pisa Mais tarde tem o que merece Átila e Matheus Voltando pra puer Simbora de composição nova Essa é nossa viu A culpa é de volta de Ribeiro Mais uma vez Eu vendo o sol nascer Embriagador de novo Mais uma vez Eu ligando pra você Lembrador dos nossos beijos Me encho de desejo Quando lembro desse amor Da vontade de ligar Cinco horas da manhã Tenho medo de você Não me atender Mesmo assim Vou continuar tentando Eu quero ter você pra mim Vem ficar comigo Desculpa tá ligando assim Eu não me aguentei O amor tá doendo em mim Me perdoe meu amor Já não tô me aguentando Vou tentando te esquecer Mas continuo te amando Vem ficar comigo Desculpa tá ligando assim Eu não me aguentei O amor tá doendo em mim Me perdoa meu amor Já não tô me aguentando Vou tentando te esquecer Mas continuo te amando Essa é apaixonada É pra arrasar com os corações Se baixa e bom Mais uma vez Mais uma vez Eu vendo o sol nascer Embriagador de novo Mais uma vez Eu ligando pra você Lembrador dos nossos beijos Me encho de desejo Quando lembro desse amor Da vontade de ligar Cinco horas da manhã Tenho medo de você Não me atender Mesmo assim Vou continuar tentando Eu quero ter você pra mim Vem ficar comigo Desculpa tá ligando assim Eu não me aguentei O amor tá doendo em mim Me perdoa meu amor Me perdoa meu amor Já não tô me aguentando Vou tentando te esquecer Mas continuo te amando Vem ficar comigo Desculpa tá ligando Desculpa tá ligando assim Eu não me aguentei O amor tá doendo em mim Me perdoa meu amor Já não tô me aguentando Vou tentando te esquecer Mas continuo te amando O amor tá doendo em mim Arenty Y Matheus Botando para love Acho que tem muito Átila e Matheus, botando pra poeira Todo mundo tem um amor, todo mundo sofre por amar Comigo não se fez diferente, me der amor pra depois me tirar Você me liga e diz que vai dormir, pois tá sentindo mal estar Então eu digo que eu estou por aqui, se precisar é só me ligar Minha bondade não vai te servir, porque você já está bem servida Você não sabe, mas eu descobri, suas palavras são todas mentiras Eu fiz tantos planos pra esse fim de ano, sem o roteiro realizar seus sonhos Todo mundo tem um grande amor, todo mundo tem um grande amor Mas você não sabe amar, me der amor pra depois me tirar Todo mundo tem um grande amor, mas você não sabe amar Ai 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 Todo mundo tem um amor, todo mundo sofre por amar Comigo não se fez diferente, me der amor pra depois me tirar Você me liga e diz que vai dormir, pois tá sentindo um mal estar Então eu digo que eu estou por aqui, se precisar é só me ligar Minha bondade não vai te servir, porque você já está bem servida Você não sabe, mas eu descobri, suas palavras são todas mentiras Eu fiz tantos planos, fez fim de ano, sem um roteiro realizar seus sonhos Todo mundo tem um grande amor, todo mundo tem um grande amor Mas você não sabe amar, me der amor pra depois me tirar Todo mundo tem um grande amor, mas você não sabe amar Me der amor pra depois me tirar Isso é Atila e Matheus, botando pra mulher, simbora! Simbora a música nova, volume 2! Isso é Atila e Matheus, botando pra mulher, viu? Não me segura não! Atila e Matheus, botando pra mulher E pra você parece ser tão fácil assim Chegou do nada, quer se separar de mim Só tá pisando, nem tá ligando E pras amiga diz que está me superando E dessa forma eu não consigo entender Não me queria porque fui me envolver Só tô bestando, cê me enganando Era só cama algumas noites de prazer Ela me liga meia noite e diz que está sozinha Que minha falta na sua cama deixa ela mais fria E desse jeito ela me ilude me levando até você Ela me usa e abusa, mata seu desejo Na despedida diz que esse era o último beijo Eu posso ir embora, pode crer que não quer mais me ver E depois do amor E pra você parece ser tão fácil assim Chegou do nada, quer se separar de mim Só tá pisando, nem tá ligando E pras amiga diz que está me superando E dessa forma eu não consigo entender E dessa forma eu não consigo entender Não me queria porque fui me envolver Só tô bestando, cê me enganando Era só cama algumas noites de prazer E pra você parece ser tão fácil assim Chegou do nada, quer se separar de mim Só tá pisando, nem tá ligando E pras amiga diz que está me superando E dessa forma eu não consigo entender Não me queria porque fui me envolver Só tô bestando, cê me enganando Era só cama algumas noites de prazer Ela me liga meia noite e diz que está sozinha Que minha falta na sua cama deixa ela mais fria E desse jeito ela me ilude me levando até você Ela me usa e abusa, mata seu desejo Na despedida diz que esse era o último beijo Que eu posso ir embora, pode crer que não quer mais me ver E depois do amor E pra você parece ser tão fácil assim Chegou do nada, quer se separar de mim Só tá pisando, nem tá ligando E pras amiga diz que está me superando E dessa forma eu não consigo entender E dessa forma eu não consigo entender Não me queria porque fui me envolver Só tô bestando, cê me enganando Era só cama algumas noites de prazer E pra você parece ser tão fácil assim Chegou do nada, quer se separar de mim Só tá pisando, nem tá ligando E pras amiga diz que está me superando E dessa forma eu não consigo entender Não me queria porque fui me envolver Só tô bestando, cê me enganando Era só cama algumas noites de prazer Simbora com o Pai de Carlos, oferecimento pra você, garoto Mano Vindo Todo casal briga, isso não é vida, tá me machucando tanto Todo casal briga, mas isso é uma guerrilha, e o amor é em prato Era a garota dos meus olhos E por esse amor, hoje choro demais, demais, demais Eu vou lutar por esse amor Sempre estarei contigo, onde estiver eu vou Eu vou lutar por esse amor Eu vou lutar por esse amor Sempre estarei contigo, onde estiver eu vou Eu vou lutar por esse amor És minha menina, onde estiver eu vou Todo casal briga, isso não é vida, tá me machucando tanto Todo casal briga, mas isso é uma guerrilha, de um Eu vou lutar por esse amor Hoje choro demais, demais, demais Demais, demais, demais Eu vou lutar por esse amor Eu vou lutar por esse amor Sempre estarei contigo, onde estiver eu vou Eu vou lutar por esse amor És minha menina, onde estiver eu vou Eu vou lutar por esse amor Átila e Matheus Botando pra puer Simbora, um abração especial pro amigo de Graus Barra Casa de show e eventos Tamo junto, meu parceiro Simbora Meia-noite Meia-noite eu Disfarçando o meu querer Mesmo sem querer Meu desejo é você Eu tiro o carro da garagem Vou até o seu portão Eu ligo no celular, não fico se você não atende não Eu grito, choro em fora, insisto pra você no portão sair E quando quase desisto vejo a porta se abrir E a gente se beija Ambos pedem perdão Te chamo de princesa Fazemos amor no chão No carro tem cerveja Você aceita ou não O nosso amor pega fogo Sem cachaça ou não Simbora que é pra galera apaixonada Meia-noite eu Disfarçando o meu querer Mesmo sem querer Meu desejo é você Eu tiro o carro da garagem Vou até o seu portão Eu ligo no celular, não fico se você não atende não Eu grito, choro em fora, insisto pra você no portão sair E quando quase desisto vejo a porta se abrir E a gente se beija Ambos pedem perdão Te chamo de princesa Fazemos amor no chão No carro tem cerveja Você aceita ou não O nosso amor pega fogo Sem cachaça ou não Sem cachaça ou não E a gente se beija Ambos pedem perdão Te chamo de princesa Fazemos amor no chão No carro tem cerveja Você aceita ou não O nosso amor pega fogo Sem cachaça ou não E a gente se beija Ambos pedem perdão Te chamo de princesa Fazemos amor no chão No carro tem cerveja Você aceita ou não O nosso amor pega fogo Sem cachaça ou não E a gente se beija Chagas filho Inexplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like Comente Compartilhe E ative o sininho de notificação Obrigado